Olá pessoal, hoje estou aqui no Setor Noroeste, estou aqui na quadra 103 e hoje você é meu convidado, minha convidada para conhecer esse apartamento maravilhoso em detalhes comigo. Antes de eu te mostrar todos os detalhes desse apartamento, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para você se inscrever agora para você estar sempre conhecendo os melhores imóveis em Brasília, ok? Vamos lá? Vamos visitar esse apartamento maravilhoso. É um apartamento decorado, tá? Aqui nós estamos, sala de jantar, um espaço maravilhoso para seis lugares. Aqui nós já estamos, você tem um espaço de estar, ficou belíssimo, que é uma distância muito boa para a TV. Eu já quero te mostrar também essa parte da cozinha, ficou maravilhosa. Esse projeto foi feito pela Carla Amaral, uma arquiteta muito renomada em Brasília. Então essa cozinha é estilo americano, espaço aqui para bastante armários indutidos. E essa cozinha ela ficou modelo ilha, então isso te proporciona você estar aqui cozinhando e estar interagindo aqui com seus convidados. Olha como ficou muito interessante essa ideia. E aqui nós vamos agora na área de serviço. Ficou um espaço bem generoso também essa área de serviço, bancada até o final ali. Então tem um espaço muito amplo. Aqui nós temos também um baile de serviço para atender essa parte de área de serviço. Cozinha. Ali também nós temos uma laje técnica, para você colocar condensadora do ar-condicionado. Esse apartamento, acabamento de alto padrão, todo no porcelanato, piso. Vamos aqui, você vai se surpreender com o tamanho da varanda desse apartamento e com os quartos também. Tem uma varanda maravilhosa. Baranda gourmet aqui, deixa eu te mostrar. Olha o tamanho dessa varanda. Como eu disse, eles querem um apartamento decorado. Nós vamos entregar esse prédio em dezembro desse ano, de 2023. Então já está aqui fazendo os acabamentos, está bem próximo. Olha o tamanho dessa varanda. Essa varanda, ela dá acesso tanto para a sala quanto para o quarto. Aqui ó, já está o acesso à suíte principal, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Segura só um pouquinho para você ver essa suíte. Antes disso, deixa eu voltar aqui, olha o tamanho da varanda. A varanda realmente ficou bem ampla, que dá acesso aqui a sala. Deixa eu te mostrar agora o banheiro social, te mostrar também os quartos. Então aqui, a parte do banheiro social. Então aqui nós já vamos entregar bancada, espelho. A parte do box também, eu vou confirmar. A salvo engano também vai, já vai ser entregue. Então aqui é o banheiro social, como eu disse. E aqui o primeiro quarto, que ele está decorado com o escritório, que aí você vai escolher se você quer fazer um quarto, ou você quer fazer essa opção, essa sugestão da arquiteta. Fez essa decoração aqui, você quer trabalhar de casa, home office. Escritório aqui, maravilhoso, um espaço muito bom. E agora sim, vamos ver aqui a suíte principal. Você está percebendo que agora, na entrada já tem um closet, olha. Então foi feito um closet aqui. Aqui o banheiro dessa suíte, nesse quarto. Bem, aqui bastante espelho, parede toda, a bancada ficou bem ampla. A parte ali do box, bastante espaçosa também. Então o banheiro ficou muito bom. Estamos falando de banheiros, ficaram amplos também. A parte como eu disse aqui do closet. E aqui olha, como ficou muito bom também, o espaço aqui do quarto, principal ali. Você pode perceber que além da cama, dois criados mudos. Espaço generoso. Como eu disse, aqui olha, você tem toda essa parte de varanda. E aí você tem o acesso. Deixa eu ver se consigo abrir por aqui, por dentro. Isso, deu. Então aqui olha, você tem esse acesso para você ficar. Aqui é um apartamento, esse apartamento decorado, ele está para o lazer. Lembrando que aqui nós vamos ter a opção de apartamento para o lazer e também vamos ter apartamento com vista para o parque, que é o Parque Burlemax. É o único apartamento, o único prédio de dois quartos que tem vista para o parque. E aí, você gostou desse apartamento? Agende uma visita para você conhecer pessoalmente e se apaixonar ainda mais. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí